A CIDADE NO BRASIL Quem é Requião é Lula, quem é Lula é Requião Por isso agora preste muita atenção Quem é Requião é Lula, quem é Lula é Requião Agora chegou a vez da mulherada, chega mais Chegou a hora da gente se levantar Companheira, companheiro, esse é o tempo de lutar Já não podemos mais ficar só de bobeira Vai, levanta da cadeira, chama o povo pra mudar Mudar o Brasil começa aqui no Paraná Meu amigo, minha amiga, não podemos esperar Por isso agora preste muita atenção Quem é Requião é Lula, quem é Lula é Requião Por isso agora preste muita atenção Quem é Requião é Lula, quem é Lula é Requião